Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal Florenas 2. Hoje eu tô aqui para cumprir o nosso desafio dessa segunda-feira, que é Val Arteira versus Artes Lorenas. Ela me desafiou a fazer essa linda flor chamada Gazania, né? E nós combinamos de fazer a flor sem extensa e sem frisadu. Para fazer essa flor, pessoal, eu vou estar utilizando 51 pétalas, tá bom? Para fazer esses arranjos que a gente vai fazer aqui no vídeo. Para começar a nossa pintura, eu vou estar utilizando a tinta PVA Amarelo Ouro, tá? Eu dou uma esfumada nas laterais, capricho mais nas laterais e um pouquinho só no meio, tá bom? E depois vem com o pincel com a tinta PVA laranja, passando só mais na parte do meio, não cobrindo o amarelo, tá gente? Então você vai com o laranja ali, de baixo para cima, não cobre as laterais do amarelo não. Depois disso, a gente vai fazer esse modelo ali. Peguei a tinta de tecido berinjela. Peguei a tinta de tecido berinjela, deu um espacinho ali com o meu dedo, porque essa marcação eu não quero que venha até embaixo, tá? Então ela vai dali do meu dedo para cima. Só vem com o pincel um pouquinho mais grossinho, bem pouca coisa e puxo para cima, tá? O molde dessa flor vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom gente? Só clicar na descrição do vídeo, vou deixar o link bem no início da descrição, para facilitar para vocês. Após fazer esse risquinho, eu virei ao contrário, peguei um pincel menor, né? De cerdas menores ali, bem fininho. Ele é aquele mais chatinho, tá? Fez tipo uma bolinha ali, com a tinta acrílica fosca preta e puxei um pouquinho para cima. Só foi só isso, tá pessoal? Peguei uma bolinha de isopor e cortei no meio, tá? Eu não sei o tamanho dessa bolinha, só sei que depois que eu cortei, eu medi ali, deu dois centímetros e meio de diâmetro. Ali eu peguei estilete, só dei umas passadinhas nela para ficar mais áspera, para poder aderir melhor na hora de eu passar a cola ali, para estar colando, ó, os floquinhos que eu vou colar nela, tá bom? Aí, peguei a tinta PVA laranja, tá? Que foi a mesma que nós usamos na nossa pétala e vou estar pintando essa bolinha de isopor, tá gente? Esse miolinho que eu tô fazendo aqui, pessoal, vocês podem estar usando para outras flores também, tá? Pode estar usando principalmente para fazer margarida. Fica bem legal, fica bem prático, né? Para quem não tem, não sabe como fazer o miolo, que é o miolo mais rápido, esse aqui é bem prático. Aí eu passei bastante ali em cola instantânea e passei. Isso aqui não é farinha de mandioca, tá? Mas pode ser a farinha de mandioca se for aquela grossinha, tá bom? Aqui eu passei naquela milharina, com aqueles flocos de milho, tá? Que a gente faz com os cus. Aqui eu peguei um fio de antena, descasquei a pontinha ali só, dobrei, né? Fiz um ganchinho, porque é onde eu vou estar encaixando no nosso miolo ali. Peguei as nossas pétalas, vou estar recortando, tá? Aqui, pessoal, para fazer essas pétalas, eu peguei uma folha, já risquei e pintei todas na folha, tá? Depois eu só fico cortando para ir mais rápido. Por isso que eu deixei essas quatro aqui no vídeo para explicar isso para vocês. Peguei o nosso molde da folha e vou estar fazendo um risco ali com palito de churrasco. Faço um risco no meio, faço risco em cada partezinha ali dessa folhagem aqui, tá bom? Esse molde aqui dessa folha eu fiz da minha cabeça mesmo. Eu vi uma gazânia que tem uma folha meio parecida com essa, então eu gostei da folha e basei na gazânia que eu vi, tá bom? Aqui, onde eu fiz a marcação, eu vou estar usando a tinta de tecido verde folha, tá? Aí você vai passar ali com o pincel mais fininho, só para fazer a marcação mesmo. Vocês podem reparar que eu não pintei essa folhagem, né? Porque eu queria ela dessa cor mesmo. E só fiz esse detalhe na folha para dar um charme, achei que ia ficar bem melhor, né? Na hora de modelar, acho que ia ficar mais bonitinho no arranjo, tá bom? Ó, bem simples, tá bom? Agora peguei o meu fio de antena e vou estar encapando ele com a fita floral. Lembrando, se você não foi inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seus comentários aí o que você tá achando desse desafio, hein? Foi um super desafio, eu nunca tinha feito essa flor, tá bom? Espero que você esteja gostando aí. E se vocês quiserem mais desafio, comentem aí nos comentários. E aqui, pessoal, coloquei a cola quente e coloquei o fio de antena, né? Ali eu não tenho segredo, bem fácil. Essa dica aqui, pessoal, eu peguei no canal da Gabi com você, ela também fez uma flor gasânia, e ela deu essa dica de colar vários pedaços de arame encapado no pedaço de EVA. Por quê? Na hora que você modela, ele dá uma textura nessa pétala, não fica só os risquinhos. Então, fica bem legal, gostei bastante. E eu aderi aqui, deixei aqui comentado aqui, que foi lá no Gabi com você que eu aprendi, tá bom? Porque se você fizer com arame sem estar encapado, ele não vai ficar esse efeito, vai ficar só os riscos normal. Então, faça, que eu achei bem legal, gostei bastante. E dou uma encurvadinha ali pra trás, tá? Na pontinha. E embaixo já tá curvadinha ali, porque como tá com arame, eu dei uma leve ondulação ali pra dar um tchan na nossa pétala. Aqui a folha, pessoal, só aquecer, deixa ela dar aquela estufadinha. E só, não precisa fazer mais nada, tá bom? A não ser que ela estufe demais pra cima, né? E fique muito envergada e você só deixa ela mais retinha. Mas só isso mesmo. Aí eu aproveitei pra aquecer a outra também, né? Pra aproveitar que já tava ali ligado. E só. Olha aí como ficou. Gostei bastante dessa folha. Ela tá lembrando um pouco a samambar. Depois que eu montei o meu arranjo todinho, eu olhei pra ela e falei, nossa, se ela fosse mais comprida, ela parecia uma samambar. Peguei a minha sépala, peguei a minha cola instantânea ali e usei ela como apoio pra fazer essa fundinho ali na nossa sépala. Agora vamos pra nossa montagem. Vou tá pegando a cola instantânea, passar uma pontinha ali de cola e vou colar essa pétala bem na pontinha, tá? Aí eu dobrei, porque como meu fio de anteno tá bem comprido, né? E aqui, na hora de colar, pessoal, você vai deixar um espacinho entre uma e outra. Tá bom? Você vai deixar essa um espacinho. Então, a nossa flor vai ficar seis pétalas no início, tá bom? Aí, lembrando de deixar sempre esse espacinho ali. Eu tava arrumando, né, como foi a primeira... Essa foi a primeira flor, tá, gente? Eu já fiz e já fui gravando, tá bom? Então, às vezes, por isso que eu arranquei ali na hora e coloquei... Porque eu ainda tava vendo na hora quantas pétalas iam realmente. Mas acabou que seis é perfeito ali, tá? Aí, agora você vem e faz a segunda camada. Eu só fiz duas camadas, né? Porque pelo que eu reparei na flor natural, ela geralmente só tem duas camadas mesmo, tá? Mas fica bem bonitinho. Não fica uma flor muito grande. Eu fiz um molde pequeno, né? Porque eu não queria uma flor parecendo um girassol. Eu queria mais delicada. Então, eu achei que ficou bem legal ali no conteúdo da obra, depois de montada, tá bom? E agora eu vou colocando ali, ó. Tá vendo? Fica bem bonitinha, gente. Eu gostei bastante. Se vocês quiserem estar dando uma amareladinha mais forte nesse miolo, só você tá pintando com a tinta PVA, tá? Mas eu deixei assim mesmo na cor natural do floco de milho. Fiz um cortinho ali, né? Na nossa sépala e vou estar encaixando ali, ó. E como a bolinha de isopor, ela tem essa curvinha, né? Que ficou pra parte de baixo. Então, na hora de encaixar ali a nossa sépala, fica bem legal, né? Dá uma modelagem ali bem legal na hora de encaixar. Passei cola instantânea e vou estar colando ali, ó. Embaixo da nossa gazanha. Ó, fica bem legal, gente. Gostei bastante, né? Eu tava... Eu fiz... A gente já tinha feito um desafio, né? Eu e a Val. Há um... Vai fazer mais de um ano já. Aí esses dias eu tava pensando. Falei, ah, Val, vamos fazer um desafio? A Val é a única que topa. Uma hora eu vou desafiar mais alguém aí. Vamos ver se alguém topa, né? Mas aí a Val, não? Já tô dentro. Eu falei, então tá. Aí a gente combinou. Ela escolheu uma flor pra mim. E eu escolhi uma flor pra ela. Vamos ver o que que vai dar o nosso desafio dessa segunda-feira aqui. Espero que vocês estejam gostando. E aqui, pessoal, peguei um arame encapado. Esse arame encapado é de 15 centímetros, tá? Ele é aqui do MFM Produções em Viagem. Se quiser fazer o orçamento, só me dá um oi no zap, tá bom? Ele já é cortado já. Ele tem verde e tem branco também. Facilita bastante. E encaixei a primeira folha. Dei uma descidinha ali do lado. Vou encaixar a segunda. Eu gostei dessa folha porque ela não é uma folha muito grande. Ela é mais compridinha e não é muito larga, né? E ali, pessoal, eu vou prendendo com a fita crepe, tá? Pra garantir que ela vai ficar bem presa, né? Como esse arame é comprido, então fica os fiapinhos ali, né? Do arame pra baixo, então aproveito pra prender com a fita crepe. E aqui coloquei três folhas. Coloquei mais uma, né? Que eu achei que tava faltando ainda por causa do tamanho desse galho. Então eu coloquei quatro folhas, tá bom? Aí eu vou dando acabamento ali com a fita floral. Aí aqui só acaba mesmo, tá gente? Ó, ficou bem bonitinha. Eu gostei bastante. Achei que ficou bem diferente, né? A folhagem ali principalmente. Deu um charme a mais aqui na nossa flor. Aí aqui, pessoal, eu fiz uma flor com galho mais compridinho, né? Que eu ia usar como base pra ser o início lá no comecinho, né? Do nosso galho. Peguei o restinho que sobrou das pétalas e fiz um botãozinho, tá? Um pouquinho menor ali, como se eu estivesse abrindo. Então é o mesmo processo, tá gente? A única diferença é que na hora de colar a cépula eu deixei elas bem juntinhas ali. Pra esse botãozinho ficar mais fechadinho. Encaixei ali. Sobrou acho que 11 pétalas, né? E eu nem utilizei todas, só sobrou duas ainda que eu dispensei. E aqui prendi com a fita crepe e agora tô dando acabamento com a fita floral ali. E vou encaixando agora as nossas folhas e já vou fazendo todo esse processo. Que foi o mesmo, né? Do anterior. Vou colocando as folhas, já vou prendendo ali com a fita floral. Dando uma distância de uma pra outra, né? Descendo um pouco mais. Aí tô prendendo ali com a fita floral. Direitinho, né? E as pontas lá embaixo eu vou prender depois com a fita crepe também. Pra dar um acabamento e ficar bem preso, tá bom? Aqui, ó. Fui até o final ali com a fita floral. Porque eu tinha esquecido que ia colocar mais uma folha, né? Mais umas duas ou três folhas. Então eu fiz mais. Peguei elas, já tinha colocado. E agora eu vou encaixar, né? Os galhos, tá vendo? Deixei o mais compridinho com o nosso botãozinho pra cima, né? Que é o maior. Fiz uma média e uma pequena pra colocar do lado, pessoal. Então eu ajuntei tudo ali, ó. Segurei bem firme. E fui passando a fita crepe, né? Que eu queria já... Eu acho bem legal quando monta já o galho assim, fica mais prático. Que aí depois você vê o vaso onde você vai colocar. Fui prendendo, deixei algumas folhas ali soltas pra me fazer o acabamento embaixo, né? Que aí depois dela toda presa, eu vou com aquelas folhas ali que sobrou. Com as seis folhas. E vou fazer o contorno ali. Só pra preencher mais embaixo, pra ficar bem cheinho o nosso galinho aqui. De gazânia, tá bom? Aí só colocando e prendendo com a fita floral. Gente, eu achei muito legal. Gostei bastante, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, o que vocês acharam, hein? Quero agradecer a todos que têm deixado os comentários. Deus abençoe também a vocês que têm se inscrito no canal, né? Têm compartilhado os nossos vídeos nas suas redes sociais, tá bom? E aqui, pessoal, só fui dando acabamento mesmo com a fita floral, né? Ali, agora eu tô prendendo o resto ali com a fita crepe. Que tem as pontas, né? Dos arames dessa folhagem. E as pontas dos arames, dos fios de antena ali embaixo, eu dei aquelas inclinadinhas que é pra poder prender melhor no gesso, né? Quando nós colocamos. E ali eu vou dar o acabamento com a fita floral. E aqui, pessoal, eu coloquei no meu vazinho. Ó, ficou bem bonitinho, gente. Eu gostei bastante. Olha que linda que ficou. E aquele botãozinho ali deu um charme especial. Fala aí, o que vocês acharam? Se tá parecida? Se a inspiração foi boa? Eu espero que vocês tenham gostado. E esse vazinho aqui bonitinho, pessoal, aguardem que logo, logo vocês vêm aqui no canal, tá bom? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti